Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faço para habilitar o solver aí no seu Excel. Eu vou estar utilizando a versão 2021 do Excel, mas o procedimento é semelhante para a maioria das versões, beleza? Então é o seguinte, acabei de abrir aqui o Excel, estou usando a versão 2021, então vou clicar aqui em opções, só acompanhar o cursor do meu mouse, opções, porque primeiro eu preciso habilitar a minha guia desenvolvedor. É na guia desenvolvedor que eu vou encontrar ali a opção de habilitar o solver, beleza? Então vou clicar aqui em opções. Se por acaso você já estiver com a planilha aberta assim, já está aberta a planilha, você vai vir em arquivo, na primeira guia arquivo, opções, beleza? Então também tem como acessar por aqui. Aí abriu aqui as opções do Excel, você vai clicar aqui em personalizar faixa de opções e vai habilitar o desenvolvedor, uma guia que você vai ver aqui que vai estar desabilitada, a não ser que você já tenha ela habilitada. Então você vai marcar ela e vai dar o ok. Pronto, agora você tem a guia aqui em cima desenvolvedor. E para habilitar o solver, você vai vir aqui em suplementos do Excel e vai marcar o solver e vai dar ok. Então nessa engrenadinha aqui, suplementos do Excel. Paulo, mas cadê o solver? Bom, o solver, pessoal, ele vai ficar na guia dados. Na guia dados vai aparecer aqui o solver, aqui no cantinho. Tá vendo? Mas ele só aparece se você vir aqui na desenvolvedor, suplementos... Opa, desculpa. Suplementos, tá certo? Suplementos do Excel, não com, né? Suplementos do Excel e habilitar ele aqui. Aí ele aparece aqui na guia dados. Ele aparece aqui, beleza? E se você quiser desativar ele, você vem aqui em desenvolvedor, aí você vem aqui em suplementos do Excel e desabilita ele e dá ok. Aí eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês que ele está funcionando, beleza? Então tá aí, para quem trabalha com solver, né? Que seria um atingir meta sofisticado aí no Excel, aí está a opção de você habilitar ele no Excel, beleza? Espero ter ajudado, se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou!